Lição 1. Compras de roupa. Olá, Ana. Alguma vez foi comprar roupa online? Olá, John. Sim, eu tenho. É conveniente, mas às vezes é difícil encontrar o ajuste perfeito. Isso é verdade. Também quero ter a certeza de que as roupas são de boa qualidade. Alguma dica? Bem, ler as avaliações dos clientes pode dar-lhe uma ideia sobre a qualidade. Além disso, verifique a tabela de tamanhos antes de fazer o pedido. Bom ponto. E as cores? Quero comprar uma camisa numa cor única. Pode usar o filtro de cores no website para restringir as suas opções. Em que cor está a pensar? Estou a pensar em conseguir uma camisa em bordo. É uma cor vermelha rica e profunda. A borgonha é uma excelente escolha. Vai bem com muitas outras cores. É versátil. Foi o que eu também pensava. Quer uma camisa que possa usar para diferentes ocasiões. Pode ir para uma camisa clássica com botões em bordo. Pode ser vestido para cima ou para baixo. Isso é uma boa ideia. Posso usar com jeans para um look casual ou com calças para um look mais formal. Exatamente. É sempre bom ter peças versáteis no seu guarda-roupa. Concordo. Assim, depois de encontrar a camisola de que gosto, como faço uma encomenda online? Normalmente, adiciona um artigo ao seu carrinho e prossegue para a finalização da compra. Em seguida, introduza os seus dados de envio e pagamento. Muito bem. Vou tentar. Obrigado pelo conselho. Aula 2. Viajar para o estrangeiro. Ai, Ana. Alguma vez viajou para o estrangeiro? Estou a planear uma viagem e poderia usar alguns conselhos. Olá, John. Sim, viajei para alguns países diferentes. Para onde planeia ir? Estou a pensar em visitar a Europa. Quero explorar diferentes culturas e ver marcos famosos. Isso soa fantástico. A Europa tem muito a oferecer. Quais os países que constam da sua lista? Estou a considerar a França, a Itália e a Espanha. Têm uma história rica e uma bela arquitetura. Ótimas escolhas. Cada país tem as suas próprias atrações únicas. Está a planear visitar várias cidades? Sim, quero aproveitar ao máximo a minha viagem. Estou a pensar em começar em Paris, depois em Roma e finalmente em Barcelona. Isso soa como um itinerário completo. Certifique-se de verificar os requisitos de visto para cada país. Serve. Também precise de reservar alojamento. Alguma recomendação sobre onde ficar? Depende do seu orçamento e das suas preferências. Pode escolher entre hotéis, hostels ou mesmo alugueres de férias. Prefiro algo acessível mas confortável. Talvez um hotel ou um bom hostel. Procure avaliações e avaliações online para ter uma ideia da qualidade e do serviço. Pode ajudá-lo a encontrar o ajuste perfeito. Boa ideia! Vou fazer algumas pesquisas. E os transportes entre cidades? Na Europa, os comboios são um meio de transporte popular e conveniente. Eles podem levá-lo entre cidades facilmente. Isso soa como uma ótima opção. Adorava ver o campo enquanto viajava. As viagens de comboio podem ser bastante cênicas. É uma maneira maravilhosa de experimentar a beleza da Europa. Estou a ficar entusiasmado com esta viagem. Obrigado por toda a vossa ajuda. Lição 3. Alimentação saudável. Olá, Ana. Estou a tentar comer de forma mais saudável. Tens alguma dica para mim? Olá, John. É um grande golo. Uma dica é incluir mais frutas e legumes na sua dieta. Isso faz sentido. Quaisquer frutas e vegetais específicos que são especialmente saudáveis. Vagas, como mirtilos e morangos, são embaladas com antioxidantes. As folhas verdes, como o espinafre e a couve, também são nutritivas. Vou certificar-me de adicional à minha lista de compras. E os snacks. Costumo comer muito. Em vez de procurar lanches não saudáveis, pode escolher alternativas mais saudáveis, como nozes, sementes ou iogurte. Isso é uma boa ideia. Vou manter alguns deles à mão para quando ficar com fome entre as refeições. Outra dica é beber muita água ao longo do dia. Ajuda a mantê-lo hidratado e pode conter os desejos. Vou criar o hábito de beber mais água. Alguma sugestão de opções de refeições mais saudáveis? Opte por proteínas magras como frango, peixe ou tofu. Inclua grãos integrais como arroz integral ou quinoa e não se esqueça de gorduras saudáveis como abacate ou azeite. Parece delicioso. Vou tentar incorporá-los nas minhas refeições. E quanto ao tamanho das porções? Preste atenção ao tamanho das porções. É fácil comer demais, especialmente com porções maiores. Use lição 4. Gestão do tempo. Olá, Ana. Tenho lutado para gerir o meu tempo de forma eficaz. Algum conselho? Olá, John. A gestão do tempo pode ser um desafio, mas existem algumas estratégias que podem ajudar. Já tentou criar um calendário? Não fiz um calendário antes. Como é que isso ajudaria? Ter uma agenda ajuda ou alocar tempo para diferentes tarefas e atividades. Dá-lhe um plano claro para o dia. Isso faz sentido. Como faço para começar a criar um calendário? Comece por listar todas as tarefas que precisa realizar. Em seguida, atribua horários específicos para cada tarefa com base na prioridade. Minimizar as distrações é importante. Tente criar um espaço de trabalho dedicado e desativar as notificações no seu telemóvel ou computador. Boa ideia. Vou criar um ambiente livre de distrações para manter o foco. E se surjam coisas inesperadas? Deixe algum tempo de bufer na sua agenda para contabilizar tarefas inesperadas ou interrupções. Ajuda-o a manter-se flexível. É uma abordagem inteligente. Vou certificar-me de incluir o tempo de bufer na minha agenda. Alguma outra dica? Repertição de tarefas maiores em pedaços mais pequenos e geríveis. Torna-as menos avassaladoras e mais fáceis de enfrentar. Isso é uma ótima dica. É mais fácil manter-se motivado quando as tarefas parecem realizáveis. Obrigado. Lição 4. Comunicação eficaz. Olá, Ana. Quero melhorar as minhas capacidades de comunicação. Alguma sugestão? Olá, John. Uma comunicação eficaz é importante. Uma dica é ouvir ativamente a pessoa com quem está a falar. Como posso ser um ouvinte melhor? Dê toda a sua atenção, mantenha contato visual e evite interromper. Mostre que está envolvido na conversa. Vou trabalhar para estar mais presente nas conversas. Que tal falar com clareza e confiança? Pratique falar devagar e enunciar as suas palavras. Faça pausas quando necessário e use a linguagem corporal para transmitir confiança. Vou tentar falar com mais clareza e confiança. E se eu ficar nervoso durante as conversas? É normal sentir-se nervoso, especialmente em situações desconhecidas. Respire fundo e lembre-se de ficar calmo e composto. Vou ter isso em mente. Alguma dica para transmitir os seus pensamentos de forma eficaz? Organize os seus pensamentos antes de falar e use uma linguagem concisa. Estejam atentos ao seu tom e considerem a perspectiva da outra pessoa. Isso é um conselho útil. Vou trabalhar para me expressar de forma mais eficaz. Obrigado. Lição 5. Planos de piquenique de domingo. Olá, Ana. Como está o tempo este domingo? Parece acelerado lá fora. Não. Olá, John. É um dia lindo mesmo. Vamos fazer um piquenique no domingo? Isso soa como uma ótima ideia. Onde devemos ir para o nosso piquenique? E o parque perto do lago? Tem uma vista encantadora e muito espaço para relaxar. Isso soa perfeito. A que horas devemos encontrar-nos no parque? Vamos encontrar-nos por volta do meio-dia. Dessa forma, podemos ter um almoço de lazer e aproveitar a tarde. Parece bom. O que devemos levar para o piquenique? Deveríamos embalar umas santos, frutas e lanches. E não te esqueças de um cobertor para sentar. Excelente. Vou trazer um refrigerador com bebidas refrescantes também. Que tal alguns jogos ao ar livres? É uma ideia divertida. Podemos trazer um frisbee ou uma bola de futebol para jogar alguns jogos enquanto lá estivermos. Ótima sugestão. Vai aumentar o prazer do piquenique. Devemos convidar mais alguém para se juntar a nós? Vou perguntar a alguns amigos se estão disponíveis. Quanto mais, melhor. Mais alguma coisa que precisamos planear? Apenas certifique-se de trazer protetor solar e chapéus para nos protegermos do sol. Segurança em primeiro lugar. Absolutamente. A proteção solar é essencial. Vou recordar a todos que tragam o seu protetor solar. Estou muito ansioso pelo nosso piquenique. A proteção solar é essencial. Lição 6. O filme mais romântico. Olá, Ana. Tem visto algum filme romântico ultimamente? Olá, John. Sim, vi recentemente o de notebook. Foi incrivelmente romântico. Oh, ouvi coisas boas sobre esse filme. O que acha que o torna tão romântico? Bem, a química entre os dois personagens principais é palpável e a história em si é bastante reconfortante. Isso sou adorável. Sou fã de comédias românticas. Viu Sleepless in Seattle? Sim, eu tenho. É um clássico. A forma como os personagens se encontram pelo destino é verdadeiramente encantadora. Absolutamente. É uma mistura perfeita de humor e romance. Que outros filmes românticos recomenda? La La Land é outro filme bonito. A música, a dança e a história de amor agridoce tornam-na inesquecível. Concordo plenamente. A música desse filme é fantástica. Acrescenta uma camada extra de emoção à história. Se gosta de dramas de época, orgulho e preconceito é imperdível. A história de amor entre Elizabeth e o Sr. Darcy é intemporal. Ah, sim. Ouvi coisas boas sobre isso também. Deveria definitivamente adicioná-lo à minha lista de observação. Outro clássico é Casa Blanca. O romance entre Rick e Ilse é icónico e o filme tem algumas linhas inesquecíveis. Aqui está a olhar para ti, miúdo. Essa linha é lendária. Vou assisti-la em breve. Não ficará desapontado. É uma obra-prima. Há algum outro filme romântico que recomendaria? O que vem à mente é o Sol Eterno da Mente Impecável. É uma perspectiva única sobre o amor e as memórias. É uma escolha interessante. Ouvi dizer que é instigante. Vou definitivamente experimentar. Definitivamente, vale a pena assistir. Confio na sua recomendação. Vou adicioná-lo à minha lista. Obrigado. De nada. Aproveite a sua maratona de filmes. Vamos conversar mais tarde e discutir os nossos favoritos. Lição 7 Garantir a nossa estadia e planear atividades. Olá, Ana. Acha que é possível garantir a nossa estadia no hotel durante toda a duração da nossa viagem? Olá, John. Acredito que é uma boa ideia garantir a nossa estadia com antecedência para evitar complicações de última hora. Isso faz sentido. Vamos reservar o hotel para toda a duração da nossa viagem para garantir uma estadia sem complicações. Concordado. É melhor ter tudo ordenado de antemão. Já agora, já pensou nas atividades que devemos planear? Sim, penso que é essencial ter uma lista de atividades para aproveitar ao máximo a nossa viagem. Alguma sugestão? Que tal visitar alguns marcos históricos e museus? É uma ótima maneira de aprender sobre a cultura local. É uma ideia fantástica. Explorar a história e o património do local enriquecerá a nossa experiência. Deveríamos também considerar experimentar a cozinha local. É sempre emocionante saborear novos sabores e pratos. Absolutamente. A comida desempenha um papel significativo na compreensão da cultura de um lugar. Vamos fazer uma lista de restaurantes locais para experimentar. A comida desempenha um papel significativo poderíamos também planear algumas atividades ao ar livre como caminhadas ou explorar as reservas naturais nas proximidades. Excelente sugestão. Conectar-se com a natureza e desfrutar de aventuras ao ar livre adicionará um elemento emocionante à nossa viagem. Não se esqueça do relaxamento. É importante reservar algum tempo para relaxar e recarregar as energias durante as nossas férias. Tens razão. Devemos incluir tratamentos de spa ou visitas à praia para garantir um equilíbrio entre atividade e relaxamento. E não vamos esquecer a possibilidade de participar de eventos locais ou festivais que acontecem durante a nossa estadia. Isso é um bom ponto. Vivenciar as festividades locais dá-nos um vislumbre da cultura vibrante do lugar. Por último, devemos manter a mente aberta e estar abertos a aventuras e descobertas espontâneas ao longo do caminho. Absolutamente. Ser flexível e abraçar oportunidades inesperadas tornará a nossa viagem ainda mais memorável. Estou muito ansioso pela nossa viagem. Vai ser uma experiência incrível. Eu também. Estou entusiasmado em garantir a nossa estadia e planear estas fantásticas atividades. Vamos fazer dela uma viagem inescissível. Aula 8 Paisagens Ruínas em Indonésia Olá, Ana. Viu alguma paisagem deslumbrante ou visitou alguma ruína antiga recentemente? Olá, John. Sim, tenho estado de olho na Indonésia. Tem paisagens deslumbrantes e fascinantes ruínas antigas. Isso sou incrível. Que paisagens específicas da Indonésia chamaram a sua atenção? Os terraços de arroz em Bali são simplesmente fascinantes. A vegetação exuberante contra o pano de fundo das montanhas é de tirar o fogo. Vi fotos desses terraços e eles parecem realmente deslumbrantes. Bali é, de facto, um paraíso. Outro local com paisagens marcantes é a ilha de Komodo. As costas acidentadas e as águas azul turquesa são dignas de cartão postal. ouvi falar dos dragões de Komodo mas não sabia que as paisagens eram igualmente cativentes. Absolutamente. A Indonésia é um tesouro de maravilhas naturais. O Monte Bromo é outro local conhecido pelas suas espetaculares paisagens. Ah, sim. A vista do nascer do sol sobre o vulcão fumegante deve ser um espetáculo a ser visto. Definitivamente. Agora, vamos falar das antigas ruínas. Já se deparou com algum intrigante? Sim, li recentemente sobre o templo de Borobudur na Indonésia. É um património mundial da Unesco com uma história rica. Isso é fascinante. As intrincadas esculturas e o tamanho do templo fazem dele um local cultural notável. Também ouvi falar do templo de Prambanan. É outro complexo impressionante com uma bela arquitetura e influências indus. As antigas ruínas da Indonésia proporcionam um vislumbre do seu rico património cultural. É uma mistura perfeita de história e arte. Absolutamente. Explorar estas ruínas seria como recuar no tempo. É uma oportunidade para aprender e apreciar o passado. A Indonésia parece um país com tesouros infinitos para descobrir. Mal posso esperar para testemunhar as suas paisagens e explorar as antigas ruínas. Está definitivamente na minha lista de viagens também. Vamos planear uma viagem juntos e experimentar as maravilhas da Indonésia em primeira mão. Isso soa como uma aventura incrível. Vamos fazer acontecer e criar memórias inesquecíveis. Estou entusiasmado com a ideia. Vamos começar a planear e tornar a nossa viagem pela Indonésia uma realidade. Aula 9 Art Online e Preferências de Pintura Olá, Ana. Viu alguma obra de arte impressionante online ultimamente? Olá, John. Sim, encontrei algumas peças fantásticas nas redes sociais e sites de arte. Isso é fantástico. Pinta com óleos ou acrílicos. Estou curioso sobre o teu meio preferido. prefiro acrílicos. Secam mais rápido e são mais fáceis de trabalhar em comparação com os óleos. E tu? Experimentei os dois, mas inclino-me para os óleos. Gosto da riqueza e da capacidade de mistura das tintas a óleo. Isso é interessante. Cada meio tem as suas qualidades e técnicas únicas para explorar. Absolutamente. A pintura é uma forma versátil de expressão, permitindo aos artistas experimentar diferentes meios e estilos. É fascinante como os artistas podem transmitir as suas emoções e contar histórias através das suas obras de arte. De facto, a arte tem o poder de evocar emoções e conectar pessoas de diversas origens. E com plataformas online, os artistas podem alcançar uma audiência global e receber feedback de entusiastas da arte em todo o mundo. Isso é verdade. A internet abriu novos caminhos para os artistas mostrarem o seu talento e ligar-se com outros criativos. É inspirador ver artistas de diferentes partes do mundo a partilhar as suas perspetivas e técnicas únicas. As comunidades de arte online também oferecem oportunidades de aprendizagem e crescimento através de tutoriais e discussões. Absolutamente. Os artistas podem aprender novas técnicas, obter inspiração e receber críticas construtivas para melhorar as suas competências. é uma maneira fantástica de interagir com outros artistas e fazer parte de uma comunidade criativa solidária. E para os amantes da arte, é um tesouro de prazer visual com uma vasta gama de obras de arte para explorar e apreciar. Definitivamente. As plataformas online tornaram a arte mais acessível e democratizaram o mundo da arte em certa medida. É maravilhoso ver como a tecnologia transformou a paisagem artística, conectando artistas e entusiastas globalmente. Concordo. É um momento emocionante para fazer parte do mundo da arte, tanto como artista como apreciador de arte. Aula 10 Comodidades do hotel e conforto dos hóspedes. Olá Ana, já se hospedou num hotel que proporcionou comodidades maravilhosas para os seus hóspedes? Olá John, sim, já experimentei alguns hotéis que vão além para tornar a estadia dos seus hóspedes confortável. É ótimo ouvir isso. Agradeço sempre quando os hotéis priorizam a satisfação dos hóspedes. Absolutamente. Um dos pequenos mas importantes detalhes é o fornecimento de toalhas e água nos quartos. É um gesto atencioso. Concordo. Depois de um longo dia a viajar ou a explorar, ter toalhas frescas e uma garrafa de água prontamente disponíveis é tão refrescante. São esses pequenos toques que tornam a estadia em um hotel mais agradável e conveniente. Definitivamente. Também aprecio quando os hotéis oferecem uma variedade de comodidades como um centro de fitness ou uma piscina. O acesso a essas instalações permite que os hóspedes mantenham a sua rotina de fitness ou descontraiam depois de um dia agitado. Absolutamente. É bom ter opções de relaxamento e lazer durante a sua estadia. Outro aspecto que contribui para uma agradável experiência hoteleira é a qualidade da roupa de cama. De facto, uma queima confortável e lençóis macios podem fazer uma diferença significativa para garantir uma boa noite de sono. É essencial que os hotéis priorizem o conforto dos hóspedes, uma vez que um bom descanso é crucial para uma estadia agradável. Além do conforto físico, também é importante fornecer amenidades como produtos de higiene pessoal e um secador de cabelo na casa de bem. Absolutamente. Isso poupa os hóspedes do trabalho de embalar esses itens e adiciona comodidade à sua estadia. E não nos esqueçamos da disponibilidade do Wi-Fi. Nesta era digital, ter acesso fiável à internet é essencial para muitos viajantes. Isso é verdade. Seja para trabalho ou lazer, ter uma ligação à internet estável é crucial para se manter conectado e aceder à informação. No geral, os hotéis que priorizam o conforto dos hóspedes e fornecem comodidades atenciosas criam uma experiência positiva e memorável. Não podia estar mais de acordo. São esses toques extras que tornam uma estadia num hotel verdadeiramente excepcional. De facto, é sempre um prazer encontrar um hotel que vai além para garantir a satisfação dos hóspedes. Absolutamente. Esperemos que mais hotéis continuem a priorizar o conforto dos hóspedes e a oferecer comodidades maravilhosas. Olá, Ana. Alguma vez, alguma vez, se deparou com uma região que soa tão excitante que despertou instantaneamente o seu desejo de viagens? Olá, John. Absolutamente. Há tantas regiões pelo mundo que sonho explorar. Isso é maravilhoso. Já pensou nos países que pretende visitar nessas regiões? Sim, definitivamente. Um país que sempre me fascinou é o Japão. A mistura de tradição e modernidade é cativante. O Japão é, de facto, um destino notável. A rica cultura, as paisagens deslumbrantes e a deliciosa cozinha fazem dela uma visita obrigatória. Concordo. Outro país que me intriga é o Brasil. Os festivais vibrantes, as belas praias e a floresta amazónica são fascinantes. O Brasil também está na minha lista de viagens. A diversidade das suas paisagens e o ritmo da sua música e dança são incrivelmente sedutoras. Absolutamente. É incrível como diferentes regiões podem oferecer experiências tão únicas e capturar a nossa imaginação. Essa é a beleza das viagens. Cada país tem o seu próprio encanto e fascínio à espera de ser descoberto. De facto. Explorar novas culturas, experimentar cozinhas locais e mergulhar nas tradições de uma terra estrangeira é verdadeiramente enriquecedor. Alarga a nossa perspectiva e aprofunda a nossa compreensão do mundo em que vivemos. Absolutamente. É fascinante aprender sobre a história, costumes e tradições de diferentes países e das suas gentes. E não nos esqueçamos das maravilhas naturais que existem ao redor do globo. As majestosas montanhas, cascatas e lagos serenos. A natureza tem uma maneira de cativar os nossos corações e lembrar-nos a beleza e maravilha que nos rodeia. Isso é tão verdade. A natureza tem uma maneira de nos humilhar e encher-nos de temor e inspiração. De facto. Não é de admirar que viajar seja uma atividade tão popular. Permite-nos ligar com o mundo e criar memórias para toda a vida. Absolutamente. O mundo está cheio de maravilhas e o desejo de explorá-las e experimentá-las é o que impulsiona o nosso desejo de viagens. Esperemos que possamos realizar os nossos sonhos de viagem e criar aventuras inesquecíveis num futuro próximo. Não podia estar mais de acordo. Estamos aqui para embarcar em novas jornadas e abraçar a beleza do nosso mundo. Lição 12. Refresco domiciliar com um orçamento acessível. Olá, Ana. Tem alguma dica para fazer a sua casa parecer fresca e convidativa sem gastar muito dinheiro? Olá, John. Absolutamente. Existem muitas maneiras econômicas de dar uma nova aparência à sua casa e criar uma atmosfera acolhedora. É ótimo ouvir isso. Adoro encontrar formas simples e acessíveis de envernizar o meu espaço de vida. Uma maneira fácil e barata é reorganizar o seu mobiliário. Por vezes, um novo layout pode transformar completamente uma sala. É uma ótima ideia. É incrível como um novo arranjo pode dar uma nova perspectiva a uma sala. Outra dica é organizar e organizar os seus pertences. Um espaço limpo e arrumado parece instantaneamente mais convidativo. Não podia estar mais de acordo. Limpar itens desnecessários e encontrar soluções de armazenamento adequadas pode fazer uma enorme diferença. Absolutamente. E não subestime o poder de uma nova camada de tinta. Pode dar nova vida a qualquer sala. A pintura é uma maneira econômica de atualizar a aparência da sua casa. Além disso, pode escolher cores que reflitam o seu estilo. Outra maneira barata de adicionar charme é incorporando plantas de interiores. Não só animam o espaço, mas também melhoram a qualidade do ar. Adoro a ideia de ter plantas dentro de casa. E por falar em natureza, trazer luz natural pode fazer com que um espaço se sinta mais luminoso e acolhedor. Isso é verdade. Abrir cortinas ou persianas durante o dia pode criar um ambiente acolhedor e convidativo. Além disso, pode trocar as suas almofadas ou adicionar algumas novas à sua sala de estar ou quarto. Mudar as almofadas é uma forma simples de introduzir novas cores ou padrões e dar ao seu espaço uma atualização rápida. Outra ideia é pendurar obras de arte ou fotografias nas paredes. Acrescente a personalidade e interesse visual a qualquer sala. Concordo. A arte pode ser um iniciador de conversa e um reflexo do seu gosto e estilo. Por último, não se esqueça do poder do perfume. Acender uma vela perfumada ou usar óleos essenciais pode criar uma atmosfera acolhedora e convidativa. Isso é uma ótima sugestão. Uma fragrância agradável pode tornar um espaço mais relaxante e acolhedor. É tudo uma questão de encontrar mudanças pequenas e acessíveis que causem um grande impacto na aparência geral da sua casa. Absolutamente. Adoro a ideia de fazer com que a minha casa se sinta fresca e convidativa sem arrasar muito. É um processo divertido e criativo e a melhor parte é que pode adaptá-lo ao seu estilo e preferências pessoais. Estou entusiasmado por implementar algumas destas ideias e dar à minha casa um refresco económico. Tenho a certeza que a sua casa ficará fantástica. Aproveite o processo e abraça a atmosfera acolhedora e convidativa que cria. Obrigado. Agradeço as suas dicas e incentivo. Um presente para uma casa fresca e convidativa com um orçamento limitado. Lição 13. Retroceder e construir rotina. Olá, Ana. Alguma vez teve um momento em que perdeu a sua rotina e teve de começar devagar para a reconstruir? Olá, John. Absolutamente. Acontece com o melhor de nós. Às vezes, a vida desvia-nos dos trilhos e temos de encontrar o nosso caminho de volta. Posso relacionar-me. Pode ser um desafio voltar a uma rotina depois de sermos dela. Definitivamente. A chave é começar devagar e ter paciência consigo mesmo. Pequenos passos podem levar a grandes progressos. Isso é um bom ponto. É importante não se sobrecarregar tentando fazer demasiado cedo. Exatamente. Estabelecer metas alcançáveis e aumentar gradualmente os seus esforços irá ajudá-lo a recuperar a sua rotina. Uma estratégia que funcionou para mim é priorizar as minhas tarefas e focar-me nas mais importantes primeiro. É uma boa abordagem. Ao enfrentar as tarefas essenciais, pode recuperar o sentido de controle e criar impulso. Também considero útil estabelecer um calendário coerente. Ter horários definidos para determinadas atividades pode trazer estrutura ao seu dia. Absolutamente. Uma programação bem planeada fornece uma estrutura para a sua rotina e ajuda-o a manter-se organizado. Outra dica é começar com atividades que goste. Pode tornar o processo de voltar a uma rotina mais agradável. Isso é verdade. Incorporar atividades que lhe tragam felicidade e realização pode motivá-lo a manter a sua rotina. E não se esqueça de ser gentil consigo mesmo ao longo do caminho. Reconheça o seu progresso e celebre pequenas vitórias. A autocompaixão é crucial. Lembre-se de que construir uma rotina leva tempo e esforço e não há problema em ter contratempos. Absolutamente. Faz tudo parte da viagem. Abraça o processo e continue a avançar, mesmo que seja a um ritmo lento. E não hesite em pedir apoio se precisar. Amigos, família ou mesmo um mentor podem fornecer orientação e encorajamento. Isso é um bom ponto. Rodear-se de um sistema de apoio pode facilitar a viagem de reconstrução da sua rotina. Mantenha-se empenhado e lembre-se que cada dia é uma oportunidade para progredir e aproximar-se da sua rotina. Exatamente. Com tempo e dedicação, vai encontrar-se de volta num ritmo que funciona para si. Obrigado. As suas ideias e incentivos são realmente valiosos. Estamos aqui para voltar atrás e construir uma rotina gratificante. Lição 14. Recomendações de refeições. Olá, Ana. Já experimentou aquele novo restaurante italiano no centro da cidade? Ouvi dizer que o espaguete à carbonara deles é muito bom. Olá, John. Sim, estive lá e posso confirmar que a carbonara deles é deliciosa. O molho cremoso é perfeito. Isso soa fantástico. Estou sempre à procura de um ótimo prato de massa. Tem alguma outra recomendação na sua emenda? Absolutamente. A lasanha deles também é uma das favoritas do público. É composto por um rico molho de tomate, queijo e saborosa carne moída. Oh, a lasanha é uma das minhas favoritas de todos os tempos. Vou definitivamente ter de experimentar. Algum outro prato que recomendaria? Definitivamente experimente a sua pizza margherita. A crosta é fina e crocante e a combinação de tomates frescos, moçarela e manjericão é simplesmente divina. Sou um grande fã de pizza margherita. É um clássico que nunca decepciona. E quanto a aperitivos ou entradas? A bruxeta deles é fantástica. É coberto com tomates maduros, alho, manjericão fresco e um fiozinho de esmalte balsâmico. É a maneira perfeita de começar a sua refeição. Adoro bruxeta. A combinação de sabores é sempre tão refrescante. Tenha opções vegetarianas. Sim, eles fazem. A berinjela parmesão é excelente. É panado e frito na perfeição, coberto com molho marinara e queijo derretido. Isso soa como uma ótima opção para vegetarianos. Tenho a certeza que está cheio de sabor. E as sobremesas? Tens de experimentar o tiramisu deles. É leve, cremoso e tem o equilíbrio perfeito entre ladyfingers embebidos em café e queijo mascarpone. O tiramisu é uma sobremesa clássica italiana. Nunca resisto a um bom tiramisu. Vou guardar algum espaço para isso. São necessárias reservas? É sempre uma boa ideia fazer uma reserva, especialmente nos horários de pico. O restaurante tende a ficar ocupado, por isso é melhor prevenir do que remediar. É bom saber disso. Vou certificar-me de ligar com antecedência e garantir uma mesa. Estou ansioso para experimentar os pratos deles. Não ficará desapontado. A comida, o ambiente e o serviço são todos de primeira qualidade. Aproveite a sua experiência gastronómica. Obrigado. Agradeço as suas recomendações. Estou entusiasmado por saborear uma autêntica cozinha italiana. Lição 15 Navegando no novo lugar Olá, Ana. Vê algum membro da equipa aqui? Acho que podem guiar-nos até ao nosso destino. Olá, John. Sim, vejo alguém ali. Vamos abordá-los e pedir orientações. Desculpe-me, poderia ajudar-nos a encontrar o caminho? Estamos um pouco perdidos. Olá, estamos a tentar chegar ao destino. Poderia apontar-nos na direção certa? Muito obrigado pela vossa ajuda. Agradecemos. Sim, obrigado. Estaríamos a passear sem a vossa orientação. Vamos fazê-lo. Obrigado mais uma vez pelas suas orientações. Tenha um bom dia. Sim, obrigado. Tenha um dia maravilhoso. Ana, é ótimo termos encontrado alguém para nos guiar. Poupa-nos muito tempo e esforço. Absolutamente. Pedir ajuda quando precisamos é sempre uma decisão sábia. É importante lembrar que há pessoas que estão dispostas a ajudar-nos em locais desconhecidos. Definitivamente. Estar aberto à procura de orientação torna a experiência muito mais suave. Além disso, é uma oportunidade de interagir com os locais e aprender mais sobre o lugar que estamos a visitar. Isso é verdade. Acrescenta um toque pessoal à nossa viagem e permite-nos estabelecer uma ligação com a comunidade. Agradeço a ajuda da equipa. Faz-me apreciar a hospitalidade deste lugar. É sempre bom encontrar pessoas simpáticas e prestáveis. Deixa uma impressão positiva. Absolutamente. Dá um bom tom para o resto do nosso tempo aqui. Vamos aproveitar ao máximo. Concordado. Vamos continuar a explorar e a desfrutar da nossa aventura neste novo local. Definitivamente. Estou animado para ver o que mais este destino nos reserva. Eu também. Vamos abraçar o desconhecido e criar memórias inesquecíveis. Absolutamente. Vamos aproveitar ao máximo esta experiência e valorizar cada momento. Lição 16. Procurar assistência adicional. Olá, Ana. Acha que podemos arranjar alguma ajuda adicional se precisarmos? Olá, John. Tenho a certeza que podemos. É sempre bom ter suporte disponível quando necessário. Concordo. Perguntemos se existem serviços ou recursos que possamos utilizar se precisarmos de assistência. É ótimo saber isso. Obrigado por fornecer essa informação. Sim, obrigado. É reconfortante saber que o suporte está prontamente disponível. Agradecemos a sua ajuda. É bom saber que podemos contar com a sua equipa se necessário. É importante sentir-se apoiado e ter paz de espírito durante a nossa visita. Fico feliz que tenhamos acesso à assistência adicional, se necessário. Faz com que me sinta mais à vontade. O mesmo aqui. Saber que a ajuda está apenas um pedido de distância é reconfortante. É sempre melhor estar preparado e ter opções disponíveis no caso de encontrarmos algum desafio. Definitivamente. Ser proativo e procurar assistência quando necessário pode fazer uma diferença significativa. Além disso, mostra que o local que visitamos valoriza a satisfação e o bem-estar dos seus visitantes. É um sinal de um excelente serviço ao cliente e de um ambiente acolhedor. Agradeço a tranquilidade e a vontade de fornecer ajuda adicional, se necessário. Eu também. Reforça a nossa experiência global e ajuda-nos a aproveitar ao máximo o nosso tempo aqui. Lembremos-nos de utilizar os recursos disponíveis se nos encontrarmos em necessidade. É melhor pedir ajuda do que lutar sozinho. Absolutamente. Pedir ajuda é um sinal de força e pode levar a melhores resultados. Ainda bem que tivemos esta conversa. É um lembrete importante para procurar ajuda quando necessário. Concordo. É sempre melhor ser proativo e garantir uma experiência tranquila e agradável. Obrigado por discutir este assunto comigo. Tem sido perspicaz e útil. Lição 17 Troca de rotinas de fitness Olá, Ana. Ouvi dizer que gostas de fitness. Isso é fantástico. Que tipo de rotina de exercícios está a seguir? Olá, John. Sim, gosto de me manter ativo. Atualmente, estou a fazer uma combinação de cardio e treino de força. Isso soa interessante. Com que frequência se envolve na sua rotina de exercícios? Pretendo, pelo menos, 3 a 4 sessões por semana. Ajuda-me a manter a consistência e a ver progressos. A coerência é, de facto, fundamental. Que exercícios específicos incluí-nos seus exercícios cardio? Gosto de misturar tudo. Faço corrida, ciclismo e, às vezes, natação para as minhas sessões de cardio. Isso soa como uma abordagem abrangente. E quanto ao treino de força? Em que exercícios se concentra? Incorporo uma variedade de exercícios, como agachamentos, estocadas, flexões e levantamento de peso para atingir diferentes grupos musculares. É importante trabalhar em diferentes grupos musculares para a força geral. Tem algum exercício favorito? Gosto muito de fazer deadlifts e balanços de Cat Label. Desafiam-me e proporcionam um ótimo treino de corpo inteiro. Isso é fantástico. É ótimo ter exercícios que goste genuinamente. Como se manter motivado para manter a sua rotina? Encontro motivação em estabelecer metas e acompanhar o meu progresso. Mantenho-me responsável e motivado a continuar. Estabelecer metas e acompanhar o progresso são formas eficazes de se manter realmente motivado. Tem alguma dica para alguém iniciar uma rotina de fitness? Absolutamente. Comece pequeno e aumente gradualmente a intensidade ou a duração. Encontre atividades de que goste para torná-lo mais sustentável. E não se esqueça de ouvir o seu corpo e dar-lhe o descanso adequado. São dicas valiosas. Começar pequeno e encontrar prazer no processo são fatores importantes. Como é que garante descanso e recuperação suficientes? O descanso é crucial para o crescimento muscular e o bem-estar geral. Aseguro-me de incorporar dias de descanso na minha rotina e priorizo um sono de qualidade. Os dias de sono e de descanso de qualidade são muitas vezes negligenciados, mas desempenham um papel significativo. Tem algum lanche ou refeição pós-treino favorito? Depois dos treinos, costumo tomar um shake de proteína ou uma refeição equilibrada com proteínas magras, hidratos de carbono e vegetais. É uma escolha inteligente. Abastecer o seu corpo com os nutrientes certos é essencial. Como mantém a sua rotina de fitness interessante e evita o tédio? Misture os meus treinos experimentando novas atividades ou participando de aulas em grupo. Mantém as coisas frescas e evita a monotonia. Experimentar novas atividades e aulas em grupo é uma ótima maneira de manter as coisas emocionantes. Obrigado por partilhar a sua rotina de fitness. De nada. Foi um prazer falar contigo sobre fitness. Tem algum objetivo ou rotina de fitness que segue? Continuo a explorar atividades diferentes, mas pretendo incorporar mais treino de força na minha rotina. Os seus insights têm sido úteis. Fico feliz por poder fornecer algumas ideias. Tenho a certeza que vai encontrar uma rotina que funcione para si. Boa sorte com a sua viagem de fitness. Obrigado. Agradeço o vosso apoio e encorajamento. Aqui estão os nossos objetivos de saúde e fitness. Lição 18. Verificação de tomates. Olá, Ana. Queria saber se também temos tomates em casa? Olá, John. Deixa-me verificar. Sim, nós fazemos. Temos alguns tomates maduros na cozinha. Isso é fantástico. Estava a pensar fazer uma salada de tomate fresco para o jantar. Parece delicioso. Uma salada de tomate seria uma escolha refrescante e saudável. Definitivamente. Adoro as cores vibrantes e sabores dos tomates frescos numa salada. É uma ótima maneira de desfrutar da doçura natural e suculência dos tomates. Absolutamente. Vou também adicionar alguns pepinos e um fio de molho balsémico. Gostoso. A combinação de tomate, pepino e balsâmico soa deliciosa. É uma combinação simples, mas saborosa. Temos outros vegetais que ficariam bem na salada. Temos pimentões e cebolas roxas. Eles adicionariam um bom crocante e picante à salada. Perfeito. Vou cortar alguns pimentões e cortar as cebolas roxas em fatias finas para adicionar à mistura. Isso soa como uma adição fantástica. A salada será colorida e repleta de nutrientes. De facto, legumes frescos tornam qualquer prato mais nutritivo e agradável. Absolutamente. É importante incorporar uma variedade de vegetais nas nossas refeições. Concordo. Garete um bom equilíbrio de vitaminas, minerais e fibras. E acrescente a textura e sabores aos nossos pratos também. Definitivamente. Estou ansioso para saborear a salada de tomate esta noite. Vai ser uma refeição saborosa e saudável. Não se esqueça de polvilhar algumas ervas para um sabor extra. Bom ponto. Vou colher manjericão fresco do nosso jardim de ervas para enfeitar a salada. O manjericão fresco irá adicionar um aroma adorável e realçar o sabor geral. Ótima ideia! Obrigado. Gosto sempre de experimentar sabores diferentes na minha cozinha. É isso que torna a cozinha divertida e criativa. Experimentar novas combinações mantém as coisas interessantes. Absolutamente. E permite-nos descobrir novos favoritos ao longo do caminho. Cozinhar juntos e partilhar refeições é uma maneira maravilhosa de unir e criar experiências memoráveis. Não podia estar mais de acordo. É um momento especial para nos conectarmos e desfrutarmos da companhia uns dos outros. Bem dito. Vamos fazer desta salada de tomate uma parte deliciosa da nossa noite. Estou entusiasmado. Obrigado por confirmar que temos tomates. Vamos começar com a salada. Lição 19 Conquistando medos e dando grandes passos Olá, Ana. Algo incrível aconteceu comigo recentemente. Enfrentei o meu maior medo e dei um passo enorme. Olá, John. Isso soa fantástico. Enfrentar os nossos medos pode ser um desafio. Podes dizer-me mais sobre isso? Claro. Sempre tive medo de falar em público, mas recentemente tive a oportunidade de fazer uma apresentação a um grande público. Uau! Isso é realmente um grande passo. Como é que se preparou para ultrapassar o medo de falar em público? Matriculei-me num curso de falar em público e pratiquei regularmente. Também me visualizei a fazer uma apresentação confiante e envolvente. Essa é uma ótima abordagem. A prática e a visualização podem ajudar a construir confiança e reduzir a ansiedade. Como foi a apresentação propriamente dita? Correu surpreendentemente bem. Assim que comecei a falar, os meus nervos acalmaram e consegui transmitir a minha mensagem de forma eficaz. É fantástico ouvir isso. Saímos das nossas zonas de conforto pode levar ao crescimento pessoal e a novas oportunidades. O que aprendeu com esta experiência? Aprendi que enfrentar os nossos medos abre portas a possibilidades que nunca pensamos que fossem realizáveis. É libertador e empoderador. Absolutamente. Superar os nossos medos dá-nos uma sensação de realização e aumenta a nossa autoconfiança. Algum conselho para os outros que enfrentam os seus medos? Gostaria de encorajar outros a darem pequenos passos em direção aos seus medos. Cada passo, por menor que seja, aproxima-nos de os conquistar. Sábias palavras. Dar pequenos passos permite-nos construir gradualmente a nossa coragem e resiliência. Algum plano futuro para continuar a enfrentar os seus medos? Definitivamente. Quero continuar a empurrar-me para fora da minha zona de conforto. Acredito que é a chave para o crescimento pessoal e a autodescoberta. Isso é inspirador. Desafiar-nos continuamente garante que continuamos a crescer e a evoluir. Há mais alguma coisa que gostaria de partilhar? Gostaria de encorajar todos a abraçarem os seus medos e a darem esse salto de fé. As recompensas e o crescimento pessoal valem verdadeiramente a pena. Não podia estar mais de acordo. Se irmos das nossas zonas de conforto é onde a mágica acontece. Obrigado por partilhar a sua incrível viagem. Obrigado. Tem sido uma experiência transformadora e espero que inspire outros a enfrentar os seus medos também.